Não se atreve em me fazer chorar Eu não vou poupar o castigo Eu tenho muito amor pra dar Minha vida, meu quarto, minha cama vai ser seu lugar Ai baby, ai baby, me ama que eu te dou Ai baby, ai baby, me ama que eu te dou amor É só você chegar Ai baby, ai baby, me ama que eu te dou Ai baby, ai baby, me ama que eu te dou amor É só você chegar Que carinho que eu tinha Me ganhou dessa fé com jeitinho Me ganhou É só você chegar Que carinho que eu tinha Me ganhou Ai baby, ai baby, me ama que eu te dou amor Ai baby, ai baby, me ama que eu te dou amor Amor, amor Ai baby, ai baby, me ama que eu te dou amor Amor, amor Ai baby, ai baby, ai baby, me ama que eu te dou amor Amor, amor Obrigado.